Agora eu quero falar uma coisa para vocês, o mérito de ter ficado perfeito não é nem meu nem do protético. E vocês têm que saber disso quando vocês forem fazer os casos de vocês, para vocês saberem a expectativa que vocês podem deixar o paciente de vocês ou não. Esse caso ficou assim, e todos os casos vão sempre ficar assim, quando a gente tem um dente da cor perfeita, um preparo, um micro preparo e uma lente muito fina. Porque qual foi a cor no final? A cor do dente dele. Então vocês entendem que basta que a gente não faça nada errado que vai dar certo? O que eu poderia fazer de errado aqui? Preparar demais. Se eu preparasse demais eu estava com problema, porque aí ia ficar uma espessura, ia mudar de cor completamente, né? Por uma espessura maior.